Olá, o João Pedro Itajaí nos conta que fez uma edícula no fundo da sua casa e aproveitou utilizando já o muro que existia de arrimo, o muro que aguenta o aterro do vizinho. E lá tem uma umidade nesse muro e ele pergunta se pode colocar cerâmica para estancar essa umidade. Bom, João, hoje a medida é paliativa. Eu te recomendo tirar todo o reboco, montar a umidade do lado interno de você lá, do outro lado, aplicar o Corta Top 2000 em mãos cruzadas. Feito isso, pode rebocar com a nossa Rebocor, com a nossa pronta para reboco, para uso, e turbinando esse Rebocor com hidromassa da Incor, que vai tornar o teu reboco impermeável, resistente à umidade. E depois você pode executar o assentamento cerâmico de sua preferência, escolhendo o piso que você melhor se adequar à sua vontade. Eu indico a argamassa Supercola AC3 da Incor, que vai ser um ótimo custo-benefício e dar um resultado excelente. Tem alguma dúvida? Vai no ensaio da Incor, tem várias dicas legais para você. E você pode contar sempre com um especialista da Incor pertinho de você. Não se esqueça, quem faz bem feito, faz com o Incor.